Boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite para entrarmos em oração, clamarmos ao Senhor, aonde a Palavra de Deus sempre nos exorta a estarmos constantemente orando, clamando aos céus. Então já entra dando glória, já entra deixando o seu like, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado a cada intercessor que vem fazer, cada irmão, cada irmã que faz desse cantinho um momento de oração, um momento de comunhão, que Deus manifeste a glória e o poder dele nas nossas vidas. Gratidão a todos vocês, meus amados. Vamos estar orando, mas antes quero trazer uma Palavra de Deus para o teu coração. Então já vem comigo em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixas cair tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aqui estamos, ó Pai, diante de ti, esperando e aguardando a providência que vem dos céus. Manifesta, meu Pai, a tua glória e o teu poder nas nossas vidas, repreendendo todo o mal, nos cobrindo com o poder do teu sangue. Fala conosco, ó Pai. Nos exorta, nos ajuda, nos aconselha, nos direciona. Manifesta a tua glória e o teu poder, porque aqui estamos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém, queridos. Meus amados, a palavra, o texto é conhecido, mas Deus sempre tem algo novo para nós. Ainda aqui, tem hoje um milagre aqui de Jesus. Na realidade, não um milagre, mas uma providência, não é? Deus é aquele que providencia. Nós passamos aí um tempo, um período, falando dos milagres de Jesus. E eu me deparei com esse texto aqui, que na realidade não é um milagre, mas uma providência de Jesus. Algo que Deus fez para providenciar nenhuma necessidade. Você está precisando de algo do Senhor? Pois atente para essa palavra, que está aqui em Mateus, no capítulo 17, versículos, eu vou ler, do 24 ao 27, que diz assim. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam de dracmas, e disseram, O vosso mestre não paga de dracmas. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra, os tributos ou os impostos, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo, estão livres os filhos, mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, Lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátua. Toma-o e dá-o por mim, e por que louvado seja Deus, não é? Meus amados, você crê que Deus é um Deus de providência, e esse Deus de providência, nessa noite, pode visitar você hoje? Talvez você sinta que alguma área da sua vida esteja travada, por falta de recursos, por falta de condições. Você olha para os lados, para um lado, para o outro, não vê nenhuma forma de algo acontecer. E se isso é o seu caso, eu preciso lhe contar o milagre que Jesus operou. Esse milagre que eu acabei de ler para vocês. Eu tenho certeza de que esse texto, esse milagre, vai aquecer o seu coração em esperança. Preste bastante atenção na ministração dessa palavra, porque aqui tem providência de Deus para você. Esse fato foi um fato sobrenatural, e aconteceu há cerca de seis meses antes da morte de Jesus. A Bíblia, ela nos mostra claramente a soberania de Jesus. A soberania de Jesus para providenciar as necessidades daqueles que creem no seu poder, e que obedecem a sua palavra. O Senhor Jesus, ele tinha transformado água em vinho, logo no início. Vocês lembram disso? Quando a alegria da festa de casamento estava prestes a acabar, multiplicou também ele pães e peixes, quando a multidão estava faminta, realizando outros sinais e prodígios. E agora, diante de um Pedro, que havia abandonado a pesca para seguir Jesus, mas continuava tendo obrigações como cidadão, continuava tendo que honrar os seus compromissos. Tinha então uma nova, essa nova necessidade surgiu. Como Pedro ia pagar, se Jesus não chamou ele para a obra? Cadê o dinheiro agora? O didráquima para pagar o imposto. Muito bem, Pedro vai requerer e repetir aí direcionamento a quem é de direito? Jesus. Pedro já caminhava com Jesus? Havia um bom tempo, né? Ele já tinha visto muitos milagres, já tinha visto muitos prodígios, já tinha visto Jesus operar de várias maneiras, acreditava que o Senhor faria alguma coisa a respeito dos impostos devidos, tanto que quando foi questionado, indagado, se o mestre pagava seus tributos, ele respondeu que sim. Sim, Pedro já conhecia a conduta de Jesus, Pedro já conhecia o caráter de Jesus, a essência de Jesus, até porque Deus não deve nada a ninguém. Então, se ele chamou você, meu irmão, minha irmã, para uma obra ou para a salvação, é importante crer que ele não vai te deixar envergonhado e envergonhada, nem que a sua vida sirva de escândalo para ninguém. Deus não vai deixar. Eu sei que a gente fica apreensivo, eu sei que a gente fica desesperada, desesperado, pensando como vai ser, como vai ser o amanhã, mas ele não abandona. Deus vai entrar com providência. Você está entendendo isso? Que Deus está mandando dizer nessa noite para você? Que ele está entrando com providência nessa causa? Apenas creia. Ele ainda é o mesmo Deus do passado. Ele não mudou. Às vezes é que nós é que esquecemos da arma, que temos na mão, contra toda a voz maligna, que tenta o tempo todo, não é? O tempo todo nos dizer que estamos sozinhos, que estamos desprovidos de ajuda, que o Senhor nos desamparou, não é? Que é em vão a sua oração, mas não é. Por isso, apresente tudo diante do Senhor. Vamos orar daqui a pouco. Então, lembre-se de apresentar tudo diante de Deus. Fale com Ele. Não deixe que as pressões espirituais fiquem aí sugando, minando a sua intimidade com Deus, seu contato com Deus. A Bíblia diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa palavra, meus amados, essa passagem, ela deixa bem claro, deixa claro que devemos apresentar as nossas necessidades, que devemos apresentar as nossas demandas, né? A Deus. Tudo, tudo, tudo no altar do Senhor. Colocar tudo diante do altar de Deus, nos pés de Jesus. Você só precisa entender algumas coisas dentro desse contexto. Jesus manda Pedro lançar um anzol para pescar, ou seja, ele vai usar o talento que você já tem. O que Pedro era? O que é que Pedro fazia? Pedro era o quê? Pescador. E Jesus usa justamente a pesca para providenciar o que Pedro precisa naquele momento. Você está entendendo? Você percebe que Deus não vai usar outra coisa assim? É justamente aquilo? Jesus não quis que os discípulos se sentissem seguros. Jesus não quer que você se sinta insegura. Da mesma forma, ele nunca vai lhe pedir algo que você não saiba fazer. Ele não vai pedir algo que você não sabe por onde começar. Ele sempre vai te ajudar com aquilo que você tem em mãos. Jesus Cristo poderia ter ordenado que Pedro pegasse uma espiga de milho e ali encontrasse uma moeda. Ou que, sei lá, cavasse um buraco e ali achasse dinheiro. Mas não é isso que Jesus faz. Ele usa o talento justamente do seu amigo Pedro. Da mesma maneira, da mesma forma, Deus vai usar o que ele mesmo lhe deu para entrar com providência na sua vida. Deus, dereb da raça, hominácia, nessa noite, manda te dizer isso. Ele vai usar justamente, aleluia, aquilo que ele já lhe deu. Aquilo que você já tem de talento para entrar com providência na sua vida. Pedro, ele havia deixado de ser pescador para seguir Jesus. Ah, não foi uma escolha dele? Foi uma escolha dela ser missionária, missionário. Não tem nada com isso, mas quer se alimentar do alimento de Pedro. Quer se alimentar de algo de Pedro. César chega junto e quer saber. Eu quero imposto. E quem é o César na nossa geração? É o governo que rege o seu país, o seu estado, a sua cidade, os impostos que chegam e não deixam de chegar, as contas fixas, principalmente as fixas que não vão deixar de vir, na sua vida. E eu sei que eu falo nessa noite, eu prego nessa noite, para pessoas que estão passando dificuldades financeiras. E essa palavra vem justamente para dar direcionamento, conforto, consolo, e segurança, esperança, que Deus está no controle da tua vida. Pedro já havia deixado de ser pescador para seguir Jesus, e Jesus mostra o quanto vale a pena confiar e se entregar ao propósito que ele mesmo tem na sua vida. Deus não chamou você para deixar você de canequinha. Deus não chamou você para servir a ele, para ficar desesperado e preocupado com o seu futuro, porque a aposentadoria ainda não saiu, porque a causa da justiça ainda não resolveu. Não, coloque isso no altar do Senhor e deixe Deus trabalhar, que ele não vai deixar a injustiça acontecer com você. Jesus não queria o discípulo preocupado com as coisas terrenas, assim como ele não quer que você fique preocupado com as coisas terrenas. O Senhor Jesus, ele mesmo nos ensinou no capítulo de Mateus, no capítulo 6, que não devemos andar ansiosos com o que haveremos de comer ou com o que haveremos de vestir, porque Deus, ele está cuidando de mim e de você. Você é filho, você é filha, e ele diz, a Bíblia diz, Jesus diz na Bíblia, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para ir e dar-vos frutos. Você acha que o dono do universo tinha te escolhido para passar fome? Não estou pregando riqueza, não estou pregando que você não vai passar dificuldade, estou pregando para você esperança, que Jesus sempre é aquele que não vai te desamparar, que não precisa você se desesperar. Eu sei que humanamente falando, a gente fica, mas você precisa acalmar a sua alma e descansar no Senhor, porque você é amado de Deus, você é amada de Deus. As suas necessidades estão diante do Senhor. Deus não vai permitir nada, Ele está no controle de tudo. Mesmo você no deserto, mesmo passando pelo vale. quando Pedro lançou o anzol, fisgou o peixe, obedecendo ao Senhor, uma moeda apareceu na boca mesmo do peixe, como Jesus disse. Como isso pode acontecer? Não é uma coisa mais absurda, não é? Você precisa imaginar que aquilo, primeiro, acreditar que a voz, que a voz naquela época de Jesus, dizendo para Ele, vá que na boca do peixe tem uma moeda. Você já parou para pensar? Se você, a pessoa, a nossa mente humana, vai ficar com a tendência, tendência de ficar pensando, isso é isso, não existe, não tem como, qual a probabilidade de eu achar uma moeda na boca de um peixe, justamente a que eu vou pegar. Mas o teu Deus é coisa de Deus tremendo. Pode acontecer, se você der crédito, se você não duvidar, se você acreditar, se você depositar sua confiança na palavra dEle, obedecer a Ele, dar os passos de obediência, você vai ver como as coisas você vai desfrutar. Só ver coisas grandes, meus amados, só ver coisas extraordinárias, quem crê no extraordinário, quem crê nas coisas grandes, quem desconfia, quem tem medo, não vai. Quem tem medo de andar de roda gigante, não vai saber o prazer de andar numa roda gigante, por exemplo. Não é verdade? Tem que enfrentar o medo e subir. Eu acredito, porque todos que sobem numa roda gigante tem uma fé que aquele negócio não vai despencar, nem vai cair. E sobe, sem questionar, sem perguntar, paga ainda por isso, não é assim? Isso em qualquer brinquedo de parque, de diversão, perigoso. Confia, confia que está um equipamento bem pronto, bem robusto, bem fixo, que está tudo ali sobre manutenção humana, firme, enfim. E Deus que criou esse universo todo, aí fica com tanto questionamento. Creia! Creia que o teu Deus não vai te desamparar. É absurdo, irmão Rosa, o que ele me pediu? Creia! Como isso pode acontecer? Será que Deus vai fazer isso? Creia! Se você só, você só precisa ter sua tarefa nisso tudo, desse milagre, é só crer para acontecer. E assim, Deus vai fazer o impossível sobre a sua vida. Confie que Jeová Jire, o Deus da provisão, vai surpreender você nesse tempo. Que ele ainda é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Agora, você está preparado, preparada para ficar assombrado, assombrada com a providência que vai vir? Porque quando você crer, meu irmão, pode preparar a vasilha que vai jorrar azeite. Você acha que Deus é irresponsável? Que lhe chamou para morrer de fome, para lhe matar, lhe espisiar? Você acha que Deus vai ser pior do que Satanás? Porque Satanás é o tarefa dele, é esse, roubar, matar, destruir. Deus, não, pode não ter, você não ter o luxo que você tinha, pode você não ter o excesso de coisas, até porque Deus tem um trabalhar na nossa vida, mas morrer de fome, se for ficar você desesperado, ah, mas as contas minha irmã, olha, tem tempo, tá, mas o César, aqueles que você deve estar lhe cobrando, rapaz, nem é que nunca mais, Deus sabe, Deus tem o controle na mão de tudo, você acha que Deus lhe daria sonhos tão grandes que eles não pudesse, que ele mesmo não pudesse realizar? Você acredita mesmo que Jesus colocaria no seu coração a ideia de alcançar lugares, que ele não pudesse levar você para esses lugares? Ele não vai deixar você envergonhado e envergonhada, dereminarra suminácia, não, creia, o seu respaldo é ele, a sua segurança é ele, a surpresa da sua vida é ele, creia que Deus vai surpreender você em todas as áreas da sua vida, creia nisso e seja abraçado, abraçada pelo Espírito Santo, amém? Então vem comigo em oração nessa noite, nessa noite meus amados vamos orar aqui vou tomar como base tá certo? Salmo 46 se possível se não agora depois ou em qualquer outro momento se a irmã Rosa foi rápido não deu pra lhe acompanhar não tem problema quando você terminar essa live ou mesmo se você já estiver pegando esse vídeo já depois que ele subiu já não é uma live mas um já tá como vídeo você desacelera você diminui a velocidade do tempo não é? nos três pontinhos aí quando você clica tem aqui tem um top tem uma janelinha que vai abrir que tem uma palavra velocidade você clica você diminui o tempo e você me acompanha ou então você acompanha normal e no final da oração você abre a sua Bíblia e vai reverberar o Salmo 46 tá certo? mas então vem comigo em oração deixa eu interceder por tua vida Senhor nosso Deus e nosso Pai Deus de poder Deus de graça Deus de glória Deus de maravilhas Deus de magnífico Deus santo Deus fiel Deus real e verdadeiro Senhor nosso meu Deus maravilhoso eterno Pai poderoso altíssimo Deus em tua presença neste momento nós nos encontramos nesta hora para pedir perdão pelos nossos pecados para pedir perdão pelas nossas fraquezas perdão meu Pai pelas nossas vaidades iniquidades nós somos tão falhos mas nós necessitamos do teu poder e da misericórdia do Senhor nós somos falhos Senhor mas necessitamos da bondade do Senhor nós que não merecemos mas pedimos segundo a tua misericórdia nos ajude meu Pai ajude o nosso coração a estar sempre devoto a ti e nessa noite ó Pai que o nosso coração esteja entregue porque queremos lançar tudo diante do teu altar vem lavar o nosso interior vem lavar a nossa alma vem lavar a nossa mente para que o Senhor venha meu Deus lavar o nosso espírito nos lava completamente nesta hora até que em nós não se ache lugar para vaidade até que em nós não se ache lugar para o engano até que em nós não se ache lugar para mentira até que em nós ó Pai não se ache lugar para o pecado derrama meu Pai a tua presença em nós coloca nesta hora meu Pai cada um de nós em tua presença faz de nós ó Pai vasos novos Senhor vem fazer de nós instrumentos novos para tua glória vem fazer de nós ó Pai instrumentos para o teu louvor para a tua glória para agradecer o teu nome para o teu nome ser glorificado purifica os nossos corações purifica nossa mente purifica nossa alma purifica meu Pai a todos nós de qualquer sujeira se há algo em nós que não glorifica o teu nome se há algo em nós que não te louva nos purifica nesta hora porque sabemos que o nosso pecado encobre o Pai o nosso o teu rosto de nós a tua face para que o Senhor não nos ouça para que o Senhor não nos atenda então nos purifica neste momento nesta noite nos purifica neste momento e ouve a nossa humilde oração nós entregamos em tuas mãos a nossa vida nós entregamos em tuas mãos a nossa alma nós entregamos em tuas mãos a nosso lar nossa casa nossa família as nossas necessidades está tudo aí patente diante dos teus olhos cada pedido de oração somente o Senhor é digno de ser glorificado que nós possamos viver para viver sempre para vivermos as promessas do Senhor viver e cumprir a palavra tua palavra porque a palavra do Senhor não passará a palavra do Senhor é de geração em geração faz em nós coisas maravilhosas extraordinárias tu és o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rugas se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo o Senhor meu Deus está no meio dela não será abalada nós também não seremos abalados Deus nos ajuda a romper da manhã as nações se embraveceram os reinos se moveram mas nós cremos que assim como diz no Salmo 46 o Senhor também levanta tua voz e a terra se derrete o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde e contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra o Senhor faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio meu Deus venha operar em nossas vidas as bênçãos do Salmo 46 opera em nossas vidas de uma forma maravilhosa que possamos viver para o teu louvor para a tua glória para que o teu nome seja engrandecido opera meu Pai em nós e dentro de nós de uma forma poderosa toca na tecla da necessidade de cada irmão e de cada irmã vá ao encontro de cada vida de cada lá e de cada casa vá agindo para de uma maneira tremenda opere em nós de uma maneira sobrenatural e que neste momento o Senhor venha com teu reino sobre nós purificando o nosso interior a nossa mente a nossa alma dará-me na raça dominácia não nos deixe Senhor viver de forma que a tua presença seja retida em nossas vidas mas que nós possamos fazer a diferença onde quer que a gente possa estar aonde quer que a gente andar seja no falar seja no subir seja no andar seja no descer seja no dia a dia meu Pai que nós possamos ser testemunhos vivos embaixadores de Cristo que essa pessoa Pai que busca a libertação de prazeres carnais de desejos carnais essa pessoa que busca Senhor a libertação espiritual e não quer ser escravo do pecado não quer ser escravo do engano não quer ser escravo do sobrenatural da soberba não quer ser escravo das coisas malignas de satanás não quer ser escravo da mentira do escravo do diabo segura na mão desta pessoa segura na mão desta homem desta mulher levanta meu Pai essa pessoa levanta esse jovem levanta esse rapaz levanta essa moça levanta esse adolescente essa criança levanta esse homem essa mulher tira essa pessoa do charco de lodo tira essa pessoa das cinzas das garras do diabo tira essa pessoa das garras de satanás tira essa pessoa das garras do inimigo da reminar raça ou minácia aleluia o Senhor conhece meu Deus os caminhos que esta mulher tem passado o Senhor conhece os caminhos estreitos que esse homem tem passado que eles tem sido provados como ouro no fogo tem sido amassado como barro na olaria do oleiro nós te pedimos tem misericórdia dessa pessoa tem misericórdia dessa casa desse lado dessa família nós tributamos a nossa confiança no Senhor nós tributamos a nossa esperança no teu altar nos unge com teu óleo santo com teus postos que cada um de nós possamos ser ungidos com o óleo santo da unção dos céus unja pai cada um de nós em tua presença nos unge diante de ti unge a nossa vida com teu óleo e o nosso caso se venha transbordar porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre meu Deus eu quero habitar em tua presença eu quero habitar diante de ti em espírito e verdade na beleza da tua santidade derrama sobre nós a tua graça derrama sobre nós pai poder para vencer o inimigo vencer o adversário a tua palavra diz que não nos vos conformeis com este mundo mas transformados pela renovação do vosso entendimento para que possamos compreender qual seja a boa qual seja a perfeita e agradável vontade do Senhor nos ensina a obedecer a tua palavra nos ensina a viver de uma forma irrepreensível nos ensina a viver de uma forma que o teu nome seja glorificado nos ensina a viver de uma maneira que a nossa vida seja louvável diante de ti purifica nossas vestes espirituais purifica nossa fé o nosso coração a nossa mente a nossa alma o nosso espírito o terrestre o terrestre o plástico minédia tira de nós todo o impedimento tira o impedimento espiritual o bloqueio tira o impedimento físico aleluia as muralhas o impedimento material todo o impedimento da nossa vida se caia por terra tira de nós oh Pai que nós possamos viver para tua glória que possamos viver para que o teu nome seja glorificado restaura a nossa vida espiritual restaura os nossos caminhos restaura a nossa fé restaura o nosso altar se o nosso altar Senhor foi destruído nós te pedimos restaura ele nos ensina a viver de uma forma irrepreensível a testemunhar que somos discípulos do Senhor a testemunhar o teu poder a testemunhar a tua graça a tua virtude o teu poder a testemunhar a manifestação da tua graça tira agora esse impedimento da vida dessa pessoa que está impedindo ele de vencer de ter uma vida vitoriosa de ter uma vida abundante na tua presença de cair de tropeçar de tombar todas as vezes que essa pessoa diz que vai marchar o inimigo coloca o impedimento faz essa mulher olhar para trás esse homem olhar para trás em nome de Jesus Cristo pelo poder grandeza e eficácia que é no nome no sangue de Jesus não permita meu Pai que ele vacile que ela caia que ele tombe em nome de Jesus ó Pai vem derramar a tua graça porque temos não temos que lutar contra a carne e contra o sangue mas contra os principados dominadores das trevas e hostes espirituais da maldade nos dá autoridade a tua palavra diz que a unção do Senhor quando veio sobre Davi se apoderou dele derrama sobre nós a unção meu Pai do teu poder do teu espírito e que o teu espírito se apodere de nós tome conta de nosso interior inteiro e enche e transborde em nome de Jesus eu clamo nesta hora opera na vida deste homem desta mulher opera em cada pedido de oração opera na vida dessa pessoa derrama da graça opera para que possamos ser abençoados coloca as tuas mãos em nossas vidas não deixa a gente tropeçar nem cair não deixa a nossa vida ser narrada debaixo de uma promessa que nunca vai se cumprir mas sim debaixo da autoridade do teu espírito que vai se cumprir dia após dia em nome de Jesus Cristo que se incumpra na vida de todos nós o que diz lá no Salmo 23 certamente a bondade da misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida que o Senhor venha trazer a cura das enfermidades a solução dos problemas a restauração da vida emocional sentimental saúde onde estiver saúde ou ele dobrado fortalece ele no teu poder fortalece essa mulher muitos são os livramentos ó Pai muitos são as vitórias porque nós já cremos nessas bênçãos que o Senhor está sendo derramado na nossa vida pela tua misericórdia nós estamos neste propósito nesse clamor nesta oração unidos em uma só fé clamando ao Senhor a tua palavra diz que meu Deus que o Senhor é fiel que o Senhor é poderoso que o Senhor veio para dar vida e vida e abundância que as portas do inferno prevaleceram contra a tua igreja que o Senhor veio para desfazer as obras das trevas então cumpre a tua palavra em nós tu és socorro bem presente na hora da angústia de cada um de nós ó Pai o Senhor é que pode mudar essa história que pode mudar o destino desse homem e dessa mulher porque quem olhava os filhos de Israel na terra do Egito dizia que eles iam perecer dizia que eles não iriam sair dali nunca iam morrer escravos e o Senhor libertou eles com o braço forte o Senhor tem poder para libertar o filho a filha que está nas drogas que está nos pecados sexuais o Senhor tem poder para libertar o marido a esposa que está na cama dos amantes que está no adultério que está com a penina em nome de Jesus tirar das gardes satanás tirar das trevas e colocar na tua maravilhosa luz só o Senhor tem poder para fazer esse transporte transportar desse ambiente de trevas para um ambiente de luz levanta Senhor aleluia este homem esta mulher porque cada oração que ele faz ela faz ó Pai é aguardando e confiando na tua promessa nas tuas bênçãos no teu estender do braço que não tem quem faça voltar atrás nós te pedimos nesta hora Espírito Santo Espírito de Deus Espírito amado vem hoje derramar sobre essa pessoa as bênçãos do Espírito Santo e mudando essa história mudando assim como mudasse a história de Jacó mudou o nome dele de Jacó para Israel meu Deus nós te pedimos agora em nome de Jesus Cristo ajuda essa pessoa muda a história dele e dela muda a nossa história muda meu Pai como muda essa história de Moisés aleluia Senhor que estava ali meu Deus para ser comido ali naquele rio Nilo mas pelos crocodilos mas o Senhor transformou ele num grande libertador de Israel eu creio que o Senhor tem libertação na vida na casa no lar na família desse homem dessa mulher Deus tem libertação de doença de enfermidade de espírito maligo de seta de desemprego de problemas Senhor vem sobre essa pessoa meu Deus nós te pedimos ó Pai entra com provisão entra com provisão nesta família aleluia porque eu sei que o Senhor chamou a Jeremias o Senhor disse a Jeremias eu já tenho a história para você antes que você fosse formado no vento eu te conheci antes que saísse da mada eu te santifiquei e as nações eu tenho te dado por profeta meu Deus que coisa tremenda é saber que o Senhor tem uma obra na nossa vida antes que o nosso Pai soubesse antes que a nossa mãe soubesse antes que os nossos familiares soubessem o plano do Senhor é desde a antiguidade a Tua Palavra diz que o Senhor chama meu Pai capacita e usa usa meu Pai aleluia aleluia meu Deus usa a história dessa mulher meu Pai muda meu Pai transforma muda a história desse homem dessa mulher desse jovem muitos tem visto ele e ela como uma pessoa desfalecida envergonhada derrotada fracassada quando você tem olhado para esse homem essa mulher e zombado a sua aparência zombado a sua posição financeira zombado a sua posição material nós só te clamamos nesta hora Mestre por excelência nós te clamamos nesta hora que o Senhor venha meu Pai venha mudar a história aleluia que estamos aqui clamando Pai Tu és o Todo-Poderoso venha trabalhar no meio dessa família venha levantar e ter essa pessoa desse abatimento em nome de Jesus Cristo o Senhor tem o controle e o poder está nas Tuas mãos vai de encontro a cada servo e serva nesta hora vai de encontro a cada vida a cada irmão a cada irmã que está orando que está pedindo libertação que está pedindo restauração de saúde e cura divina que está pedindo libertação de um vizinho Pai libertação de inveja libertação de doença em nome de Jesus visita os países por qual esta transmissão está sendo transmitida meu Deus e muda a história desse homem dessa mulher onde ele se encontra do marido da esposa da casa do lar da família alcança reverta o quadro da situação nós te pedimos e já te agradecemos ó Pai porque a tua palavra diz que o justo ó Pai é como a aurora do dia que vai brilhando aleluia até um dia ser perfeito faz esse homem essa mulher sair da humilhação e brilhar para a glória do nome de Jesus Cristo em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus amém e graças a Deus amém meus irmãos amém meus amados que Deus te abençoe poderosamente abençoe a sua vida sua casa sua família o seu ministério em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo que você e sua casa você e sua família servirão o Senhor debaixo do sangue de Jesus amém e quem crê diz amém declara eu tomo posse da oração eu tomo posse da bênção eu tomo posse da palavra eu entendi o que Deus quer falar comigo vai declarando aí vai concordando porque o que é concordado na terra é concordado nos céus amém logo mais 3 da madrugada retornaremos em oração então meus amados no mais deixa teu joinha teu like nos ajuda a fazer a obra se inscreva no canal se não é inscrito ativa o sininho das notificações o sininho todas para receber as notificações dos vídeos as orações das lives enfim tudo que nós postamos aqui no canal tá certo compartilha nas suas redes sociais deixa teu pedido de oração e se você tem voto propósito oferta de amor que queira abençoar a irmã Rosa para ajudar a irmã Rosa a fazer a obra está fixado na live na descrição do vídeo que nos envia nós agradecemos muitíssimos muito obrigado a todos os ofertantes do canal a todos os membros do canal que nos ajuda a estar aqui tendo esse tempo para estar fazendo a obra muito obrigado que gratidão a todos vocês nos mais que Deus abençoe a todos vocês a cada intercessor meu muito obrigado também sua audiência também um forte abraço beijo está lá no seu coração e até o próximo vídeo